Ora, sejam bem vindos pessoal a mais um vídeo aqui no canal, pois trago-vos aqui um vídeo que é um passeio a uma localidade portuguesa, uma vila histórica com muita história que se chama Arreolos. Arreolos é uma vila alentejana, temos lá em cima um castelo que eu já vou falar um bocado sobre ele e vou tentar lá chegar lá acima para vos trazer o melhor da informação aqui desta vila. Isto é uma vila aqui muito pequena, Arreolos é uma vila alentejana situada no coração do Alentejo, do Alentejo Central. A história da Arreolos é muito longa, mas eu vou tentar resumir aqui em poucas palavras e o mais rápido possível e mostrar aqui algumas imagens desta localidade tão histórica. E digo-vos que possivelmente já passaram por aqui vários povos e aqui deixaram as suas marcas. Aqui temos o correte aqui de Arreolos, isto é o jardim aqui de Arreolos, aqui temos o Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara, de 1879. Vou tentar subir lá acima ao castelo, como já vos disse, isto tem uma história impressionante. Já passaram por aqui vários povos, deixaram as suas marcas e vestígios. A presença humana aqui nesta localidade, presumivelmente, são desde o Neolítico ou até mesmo Calcolítico. Só para vocês terem uma ideia, acredita-se que esta região de Arreolos já tinha aqui ocupação humana, provavelmente, aí para o milénio IV antes de Cristo. Portanto, vejam, isto é antiguíssimo, eu vou tentar subir lá acima ao castelo e tentar trazer mais alguma história a vocês, para vocês verem aqui um bocado desta localidade. Isto é maravilhoso. Aqui continuo eu a subir, vou tentar chegar lá acima ao castelo. Dom Dinis, o rei Dom Dinis, diz a história que atribuía em 1290 o primeiro Fural Régio aqui a Arreolos. Vocês podem ver, são casas antiguíssimas, têm muitos anos e em meados de 1305, o mesmo rei, o Dom Dinis, o que é que ele viria a fazer? Mandou construir o castelo. Onde fez desse castelo a sua residência. Pessoal, estou aqui, estou aqui a subir uma rua bastante inclinada, para vocês verem aqui, estou a subir aqui esta escada, porque a rua é relativamente inclinada. As casinhas aqui são muito pequeninas, todas muito arranjadinhas, as ruas. Temos aqui uma maravilha, eu vou subir aqui por esta escada, que é o caminho mais perto para chegar ao castelo, que é ali em cima. Como vocês veem, isto é fenomenal. Vou subir por aqui. Esta localidade, a partir do ano de 1387, foi o Condado de Dom Nunes, Alvas Pereira, o segundo Conde de Arreolos. Depois, mais tarde, Dom Manoel, atribuiu um novo Fural em 1511. A Arreolos, esteve aqui muitas alterações, ao passar do tempo. Daqui de cima, já vamos a começar a ter uma imagem magnífica, desta localidade. O castelo já está aqui próximo, estamos quase a chegar. E Arreolos, isto é uma maravilha, esta zona, Arreolos, bastante tranquilo. Tem uma vista privilegiada, porque estamos a quase no cimo, numa serra do monte. Ficaram definidos os seus limites administrativos, em 1736, quando ficou definidos os limites, ou seja, os territórios que pertenciam aqui ao Conselho de Arreolos. Isto é magnífico. Só para vocês terem uma ideia, esta localidade entrou para o Distrito de Ébora em 1385. É verdade, isto já tem uns aninhos consideráveis. Isto é fenomenal. Vamos entrar aqui por esta muralha do castelo, que é para conseguimos ver aqui dentro, o castelo da Arreolos. Aqui dentro, aqui dentro não tem sim nada assim de especial. Segundo sei, é uma igreja, já também bastante antiga, conseguimos vê-la daqui a pouco. Temos ali em cima, um monte. Já lá vamos passar. Agora vou-vos mostrar aqui a muralha, aqui mais perto da muralha, para vocês verem a vista privilegiada que há, aqui deste castelo. É pessoal, isto é magnífico. Temos toda a localidade ali em baixo. Temos a igreja aqui em cima. O castelo provavelmente é ali aquela muralha, que já está muito degradada com o passar dos anos, mas, como é óbvio, vou dar aqui mais uma volta por aqui e já vou contar um bocado da história deste castelo, para vocês perceberem. O castelo este foi D.Dinis que o mandou construir aqui, e fez sua residência aqui, por muitos anos. Vou-vos mostrar aqui. Isto é caricato porque isto é um dos castelos no mundo, um dos poucos castelos no mundo, que tem uma arquitetura redonda. Este castelo é redondo, não é a muralha deste castelo, não é o que a gente normalmente costuma ver aí em todo o sítio, ou seja, quadrados, retângulos, não. Aqui o castelo é redondo, é engraçado. Torna-se engraçado porque é um dos poucos castelos no mundo inteiro, tem uma arquitetura assim, redonda. E continuamos o nosso passeio, pela muralha do castelo. Vocês veem, isto é enorme, eu já vindo além de trás, já estou a dar a boca. Temos a igreja ali em cima, e já vou falar um bocado sobre ela. Daqui conseguimos ver o campo de futebol aqui da Raioles, vocês veem aqui todos os coletes esportivos da Raioles. Temos uma vista espetacular. Toda ela à volta aqui do castelo, e já estamos quase a dar uma volta completa aqui, a este antiguíssimo castelo. Não é verdade. Este castelo foi construído pelo rei D.Dinis, 1300 e qualquer coisa, 1305 por aí, por aí, provavelmente foi. Vocês veem que estamos em cima, aqui deste mesmo castelo. Temos uma vista, espetacular. Isto é magnífico. Pessoal, aqui, aqui o castelo também da Raioles, também é conhecido, provavelmente aqui pelos habitantes, e para outras pessoas também de algumas localidades aqui próximas desta localidade de Raioles, é conhecido pelo Passo dos Alcaides, que foi construído em meados do século XIV, aí logo no início do século XIV, mais ou menos por aí, foi quando foi construída, então, esta construção. Isto é Parikatec. E já demos a volta aqui por este, por esta cidade toda enorme, e estamos a verificar a paisagem. Vou tentar avançar mais aqui no vídeo, mais algumas informações. Este castelo está construído no monte, no alto do monte de São Pedro, que é como é conhecido aqui, esta serra, ou seja, este sítio aqui onde o castelo está construído. E no interior, aqui das suas muralhas, encontra-se então aqui, a famosa igreja, também muito antiga, a Igreja do Salvador, que também é muito antiga, e foi construída por cerca aí do século XVI, talvez por aí. Não sei precisamente agora, porque não estudei assim nada sobre esta igreja para que vos possa informar, mas sim, esta igreja é provavelmente uma construção aí do século XVI, porque o castelo foi construído primeiro, e depois viveram cá pessoas, viveu cá o rei, Dantinís, depois passou ao conde, ao segundo conde aqui de Avellos, e depois sim, a igreja foi então construída aqui, porque o século XVI aqui é esta igreja, que vocês veem aqui à minha frente, tirando, esta parte aqui do castelo, aqui de Arreolos, nós temos muitas coisas turísticas, como é óbvio, daqui de, para visitar, como é óbvio, aqui Arreolos tem muitas tradições, tem o artesanato, tem museus, artesanato muito conhecido por todo o Portugal, e se calhar até alguns sítios de Espanha, que é os famosos tapetes de Arreolos, tem o convento da Nossa Senhora da Assunção, também espetacular, tem aqui, coisas interessantes para visitar, é um espetáculo, aqui as muralhas de entrada, temos aqui a entrada aqui de uma das muralhas aqui do castelo, vocês aqui veem, isto é, aqui viveu povos muitos anos, isto é antiguíssimo, estamos a falar de uma obra de, como já vos disse, de 1305, provavelmente, estamos a falar do século XIV, sei lá, isto é, é impressionante, já temos, é verdade, já para não esquecer pessoal, para terminar este vídeo, para não me alongar muito, para não esquecer, que esta localidade, como está dentro, do Alentejo Central, e está no coração do Alentejo Central, então o que é que acontece, aqui, temos também, uma gastronomia portuguesa alentejana, fenomenal, é, aqui conseguimos, ter todo esse gosto, de provar aqui, a nossa gastronomia portuguesa, e, alentejana, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, eu acho que não me esqueci aqui de, acho que as coisas mais importantes, que eu tinha a dizer sobre este castelo, sobre esta localidade maravilhosa, foi dita, há, temos aqui igrejas, para visitar, temos o jardim, o courete, que vocês já viram ao princípio do vídeo, o castelo, a igreja, toda esta história de Arraiojos, é fenomenal, a mim, interessa-me ver esta história, e sempre saber mais, e, e, gosto de passar, todo este conhecimento, a vocês, espero que tenham gostado, partilhem este vídeo, comentem este passeio, e, vou vos deixar por aqui pessoal, até o próximo vídeo, um grande abraço, para todos vocês, um grande abraço, 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 um grande abraço,